Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de instruir a prova da Especialista de Aeronáutica de 2021. Chegamos à questão 81 e essa daí diz o seguinte. As janelas de aviões comerciais a jato são compostas por três placas feitas de material transparente. Em condições normais, a placa externa está em contato com a atmosfera externa do avião e ao mesmo tempo com a atmosfera interna por meio de um furo na placa intermediária. A terceira placa, mais próxima do passageiro, protege a intermediária de riscos produzidos durante a limpeza do avião e não interfere na pressão da atmosfera interna sobre a placa intermediária externa. Gente, até aqui, isso aqui tudo é contextualização. Estilo Enem e eu torço aí para que o vizinho usando a motosserra não estrague totalmente o áudio. Eu já te esperei a beça aí. Vamos ver se dá para gravar assim mesmo, beleza? Então, a partir daqui, a questão começa aqui. Considerando que a área da placa externa é de 800 centímetros quadrados, a gente vai ter problema de conversão aí porque não está em metros quadrados, legal? E as pressões interna e externa do avião são iguais a 20 e 80 quilo pascal. Então, a variação de pressão vai ser 80 menos 20, isso aqui é igual a 60, está em quilo pascal, que é a mesma coisa quilo, newton por metro quadrado, caso você prefira. Então, pode ser pascal ou newton por metro quadrado. E lá vem a motosserra, né? Bem, pressão é força dividida por área. Então, a força vai ser a pressão multiplicada pela área aqui, que é justamente o que está perguntando, né? Então, pode dizer que a força resultante em newtons que a placa externa está submetida é igual a A. Então, a força vai ser pressão, já está em quilopascal, né? Então, 60 vezes 10 ao cubo. A área, 800. Aí, a gente tem que tomar cuidado aqui. Deixa eu até abrir um pouquinho de espaço e a motosserra perturbando para poder colocar aqui a minha conversão de unidade bonitinha, que é o seguinte. No lugar de centímetros, eu vou colocar metros. Então, tem que ser 10 elevado a menos 2 metros. Isso aqui, quadrados. Viu como é que se faz a conversão? Cuidado, porque não é linear. Centímetro quadrado, ó. Olha aqui, ó. Deixa eu até marcar ele aqui em vermelho, beleza? Ah, o resto é a conta. Então, como é que fica? 6 vezes 8, 48. Eu vou eliminar esse 10 à quarta aqui com esse 10 a menos 4 aqui. Enxergaram, ó? 10 vezes 10 ao cubo. Isso aqui é 10 à quarta. Isso aqui é 10 elevado a menos 4. Cortei um com o outro. Quem sobrou dessa brincadeira foi esse 100 aqui. Enxergamos? Então, 48 vezes 100. Isso aí vai me dar 4.800 newtons. E fiquem aí com o meu pedido de desculpas pelo áudio desse vídeo aí, que eu tô tentando há um tempão gravar e a motosserra cantando aqui do lado, tá? É isso. Aqui a gente tem aula todo santo dia. Deixa o like aí, apesar da motosserra. Motosserra, compartilha com os amigos, se você gosta, com os inimigos, se você quer que eles ouçam o Motosserra cantando aí enquanto a gente faz aula. Mas, principalmente, dá uma olhada lá no Drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos pra te ajudar. E, no mais, aquele enorme abraço.